Eu tenho um pedido. Diga, pedido. Se ligar... A galera tá louca aqui, desbloqueou o Playboy. Não, ele só tá cansado. O pedido é você ligar o microfone do Playboy. Eu vou te explicar por quê. Mas tá cortado o microfone dele, não? Você falou que eu cortava. Não, o povo não cortou, não. Vou te explicar por quê. Ele não soube te explicar. Eu vou te explicar o que aconteceu antes. O que aconteceu com muita gente. O empilhamento de resultado do Marquinhos é monstruoso. E a maioria aqui nem sabia direito que grupo que tava. Porque ele focou em aprender e ajudar. E aí chegou uma hora... Porque o negócio é com ele. Você tá tentando falar por ele. E eu vou bater nele, porque é o seguinte. Eu tenho essa liberdade que eu já falei com ele. Todo mundo sabe que eu sou verdadeiro aqui. Ele tá errado de ficar nessa posição. Em qualquer pessoa. Se tivesse um de nós falando aqui, ele foi desrespeitoso com você. Vintualmente. Você sabe o quanto que te respeita. Você falando aqui. Ele não devia ter feito isso. Outra coisa que ele errou no final do dia. Que ele tava meio perdido. Que ele viu que não foi um dos experts. Tenho certeza que no coração dele disse que ele poderia ser um. E eu também concordo. Porque o story dele é o que tá mais bombando. E todas as equipes errou de não pegar ele. Inclusive como influenciador do produto. Que venderia. Todos os produtos venderiam. Se pegasse ele. Mas isso aí mostra que ninguém tava em unidade. Agora ele é o único que o dia inteiro andou em unidade. E eu já aprendi com você também. Que o maior é aquele que serve. Ele serviu a gente o dia inteiro. Ninguém falou disso. Não, sim. Não tô falando não. Eu só tô falando que ele não soube explicar. Ele teve no processo. Ele foi dormir tarde também. Só que ficou. Ficou atrás do expert. Ficou atrás do outro. Mas assim. Se no lançamento não tiver um estresse, tudo bem. O negócio que eu perguntei pra ele. Por que você tá jogado aí no sofá? Ele nem sabe por quê. Não, ele sabe. Ele respondeu. Eu tô cansado. É, eu fui investigar. Mas mesmo assim. Você tá fazendo isso comigo em rede nacional? Você também tá fazendo em rede nacional. Jogado como se eu fosse um bobo aqui falando. Mas não tem nenhum problema. Você tem que aprender uma coisa. Tô tudo bem. Só que você não precisa falar em nome dele. Uma coisa que todo mundo tá assistindo tem que aprender. Separe pessoas de ideias. Se eu aprendi com a executiva da Telegram, ela chegou até e me agredi fisicamente. Ela me ensinou isso, mas não vivia isso. Mas eu aprendi com ela. Eu dou conta de conversar com ele agora, normal. Não tem nada. Eu ataquei, foi a postura. A pessoa é incrível. Inclusive me perguntaram. O que você acha dele ser um experto? Eu falei, vai bombar. Mas pega logo os outros que já falaram. Eu imagino que ele tá assim por causa disso. Porque a energia baixou. O tônus vital baixou. Baixou um pouco. E essa coisa é bem simples, velho. Me conhece, pô. Deixa eu te falar uma coisa. Desculpa pela posição, mas... Cara, tá de boa. Olha aqui. Você não precisa ter treta comigo. Eu não ataquei seu pessoal. Taquei sua postura. Sua postura foi de alguém que não merecia nem estar aqui dentro hoje. Só por uma hora e pouco que eu tô te vendo. É verdade. Então assim, não precisava disso. Na hora que você tava ouvindo enquanto tava falando, você fosse safo. Mas como eu sei que você é um pouco mimado, isso é um problema que você vai resolver ainda, que não acabou aqui ainda. Se você tivesse ouvindo, tivesse bom senso, você já ia se recolhendo e sentando e resolvendo. Só que você continuou jogado. A frustração faz isso. O estresse do lançamento faz isso. Essa parada toda acontece assim, é normal. Entende? Quer fazer uma pergunta? Não. Por que você não faz o... Desculpa, só. Hã? Só pedi desculpa. 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 Desculpa.